Oi. Boa noite. No vídeo de hoje eu vou maquiar você enquanto eu masco chiclete. Pra fazer só uns mascão no chiclete mesmo. E é isso. Eu tô usando o áudio do microfone do celular mesmo pra deixar um pouco mais real assim. Então vamos lá. Primeiro eu vou prender seu cabelo pra trás. Aqui. Vou prender. Assim. Pronto. Eu vou começar então passando o tratante pra preparar sua pele, tá? Então. E esse aqui. Eu bajo do óleo. Tá. Agora eu vou começar a passar uma frase. Tá. Tá. Eu vou pegar aquele salão. Passar no seu rosto Esse pincel é muito bom porque ele espalha muito bem Agora a gente vai passar o corretivo Um pouquinho debaixo dos seus olhos Aqui do lado, no outro olho, nas espinhas e na pontinha do nariz É um corretivo um pouquinho mais claro Pra dar uma iluminada no rosto Pega o outro pincel Espalhar Ok, agora a gente vai cantar Nossa, eu nem percebi, tava acabando já Aí a gente pega um pouquinho e passa debaixo dos olhos É isso Dá uma típula no nariz Na testa É isso Agora a gente vai pro contorno Aqui Esfora, esfora, esfora Mais, 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 mais Mais, mais Testa Mais, 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 mais Mais, mais, mais um pouquinho Eu vou fazer no nariz Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai que linda que tá ficando Acho que a gente já pode passar E aí a Isabelle vai estar pronta Então Tá meio quebrado Mas tudo bem Aqui desse lado Você gosta de bastante iluminador Ou pouco Tá Vou dar mais um pouquinho aqui No nariz Aqui do lado No pontinho Agora Passando o cantinho do olho Aqui E aqui Tá Agora vou fazer uma sombrinha marrom em você Mais um pouquinho aqui Debaixo do olho também Do outro lado No outro olho Aqui Acho que mais um pouquinho Acho que vai ficar legal se eu fizer um delinhado preto E aí E aí E aí Vamos lá, fecha o olho, do outro lado, assim, deixa ver, acho que tá um pouquinho diferente, então a gente pode consertar, assim, tá meio acabando esse delineado aqui, esse delineador, hoje eu vou passar um pouquinho de glitter no canto dos seus olhos, vai ficar bonito, então esse aqui, ele na verdade é um delineador de glitter, mas eu gosto muito de usar ele como delineador, eu uso ele mesmo com glitter normal, então, vou passar aqui, e aqui, aí agora a gente pega esse pincelzinho aqui e dá uma espalhadinha no glitter, assim, agora eu vou fazer com sua sobrancelha, que é muito bonita, por sinal, e aí a gente vai preencher, deixa ver onde tá, então aqui, vou preencher ela só um pouquinho, essa cor aqui, deixa que dá, no finalzinho, um pouquinho no começo, mais um pouquinho, a gente tá olhando só um pouquinho, como ninguém quer dizer, Agora a boca. Sacrifere um batom mate mais forte, um mate nude, ou um gloss, ou só um lip tint. Eu tenho esses dois aqui, esse aqui é mais puxado para o marrom, mas ele não chega a ser claro, deixa eu abrir, mas tem esse aqui que é mais vermelhão mesmo. Ele tem um pouquinho de glitter velho, não sei se vai dar para ver, mas é muito bonito, vermelho. Muita concentração para não errar. Pronto. Vou soltar seu cabelo. Vou só passar a bruma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, 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 pronto. Bom, sua maquiagem está pronta. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha conseguido relaxar também. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada por assistir o vídeo. É isso. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.